Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Alanios marcado pelo dragão? Exatamente, rapaz. Alanios também achou a marca do dragão dele aí, entendeu? Aquela mesma lá do Mortal Kombat 2021. Ele não pode mostrar pra vocês ali, senão o YouTube censura. Depois vocês veem lá no Instagram dele, qualquer coisa do tipo. Mas hoje nós vamos falar novamente no filme, cara, de uma cena, também naqueles 13 minutos iniciais, que alguns sites não falaram sobre, mas a gente achou um site que comentou a respeito, relacionada à marca do dragão do Cole, e isso dá indícios de muita coisa pra gente, cara, que a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho. E se você tá curioso, rapaz, deixa o seu likezinho aqui embaixo pra poder dar uma força pra nós aí, se inscreve no canal, a gente tá quase chegando aos 50 mil inscritos, e ativa o sininho com todas as notificações pra vocês não perderem nada aqui no canal. É uma regra do YouTube se vocês não ativarem, os vídeos não chegam pra vocês, galera. E só lembrando que hoje, sexta-feira, nós teremos live lá na Twitch, às 20 horas, e nós faremos um sorteio de uma cópia física pra vocês aí, do Need for Speed Hot Pursuit Remastered do PlayStation 4, que nós recebemos aí da galera da Warner. Então, meus amigos, rolem lá com a gente, e nós vamos anunciar também a nossa meta do sorteio da máscara do Scorpion em tamanho real com base personalizada do Meia-Lua. A máscara vocês podem colocar no rosto, se vocês quiserem. Então, link tá aqui embaixo no comentário fixado. Se você quer participar, se torne um sub lá de graça se você tiver o Prime Video vinculado à sua conta da Twitch. Contamos com vocês lá, hein? Então vamos lá, meu querido Alanios. A gente descreveu a cena com base lá no texto que o pessoal da Legião dos Heróis fez, né? Que é o site brasileiro que também conseguiu assistir esses três minutos iniciais. Só que tem uma cena específica, eu vendo outros sites que também assistiram, pra poder ver outras perspectivas, outras opiniões. Um específico que eu acabei esquecendo o nome, que se eu achar eu coloco aqui embaixo no comentário pra vocês, no comentário fixado. Eles fazem uma descrição ainda mais detalhada dessa cena. E o que que acontece? Na parte onde o Scorpion tá lá com a família dele, a gente tem um momentozinho de ternura e tal, a gente já comentou sobre isso em outros vídeos aí, ele vai pegar água pra esposa dele. Nesse momento que ele vai pegar água, quando ele tá lá coletando, né? Com um balde e tudo mais pra poder levar pro acampamento. Nesse site diz que quando ele estica o braço pra poder pegar água, é possível ver a marca do dragão, a mesma que o Cole tem no braço do Hanzo Hasashi também. É um detalhe pequeno, porém muito importante, porque nos indica o quê? O Hanzo Hasashi, naquela época, no ano de 1400, 1500 e tal, onde se passa ali naquele período, né? Ele era um dos escolhidos do Reino da Terra pra poder participar do torneio Mortal Kombat e defender esse reino. Então, isso explica até mesmo, né, Alanis, o porquê que o Raiden foi ali, cara? Exatamente. Um ponto interessante é que é revelado que o Sub-Zero, ele vai até a vila em busca do Scorpion, né? Ele pergunta pra mulher do Scorpion, né? Cadê o seu marido? Então, o que dá a entender é que ele foi lá atrás de um cara em específico. Alguém mandou ele ir lá, provavelmente, atrás de um cara em específico. A marca sugere que o Sub-Zero foi enviado pra matar o Hanzo, porque o Hanzo provavelmente era um dos caras escolhidos pra participar do Mortal Kombat. Com o Hanzo não participando, a Terra não teria alguém escolhido pelos Elder Gods pra estar representando no torneio. Consequentemente, menos chance de ganhar. Exatamente. E aí, isso vai levar a gente a entender o porquê que o Sub-Zero tá atrás do Cole também, porque tá com a mesma marca. E, provavelmente, essa marca é um indício de que ele seja capaz de enfrentar o Goro, e por isso que a gente vê essa cena no trailer. Se o Sub-Zero foi atrás do Scorpion ali, foi amando de alguém, provavelmente, do Shenzong, Shao Kahn, seja lá quem for, a gente acredita que seja o Shenzong, porque eles são aliados no filme. Mas a gente não sabe por conta da época ali que tá se passando a parada. Mas, pra eles fazerem isso, eles consideram, sim, o Hanzo Hasashi uma ameaça em potencial aos planos de Outworld, da dominação da Terra e tudo mais, entendeu? Eles quiseram o quê? Cortar o mal pela raiz antes de chegar no torneio e dar chance pra esse cara vencer a galera que tá lá dentro. É notável esse plano dos caras, assim, no sentido de eles desestabilizaram o Hanzo Hasashi, fazendo o que eles fizeram com o clã, pra depois dar um jeito no cara, mano. Foi um plano muito malévolo, digo, do nosso querido Alanis, eu acredito. Eu não posso contar, porque senão vai dar mais spoiler, né? É, pois é, né, mano? Você já sabe do filme inteiro, né, Alanis? Então... Quem sabe, quem sabe? Vocês viram lá no Mythologist que eu apareço lá depois. Eu e o Alanis, a gente tava até conversando sobre isso antes de gravar o vídeo. O Raiden, ele deve ir ali, muito provavelmente, pra poder trocar uma ideia com o Hanzo, alguma coisa relacionada ao torneio e tal, que vai precisar da participação dele, já que ele é um dos que tem a marca. E como a gente já comentou também em outros vídeos passados aí, quem tem essa marca, cara, quem é predestinado, como a gente já até explicou também em um outro vídeo, que o John Tobias, ele traz um pouco desse conceito pra gente, de quem é escolhido pelos Elder Gods, e no filme eles só representam isso com essa marca, indica que o Hanzo era sim um candidato extremamente poderoso a poder defender o plano terreno e eles quiseram dar um jeito antes disso acontecer. E o que que isso tem relação com o Cole ali? A gente tá ligado já que ele é descendente do Scorpion. Depois desse início e tal que a gente comentou no outro vídeo, eu acho que não há dúvidas, sabe? Só se tiver um plot twist muito fodido ali e eles alterem totalmente esse negócio. Mas ele tem a marca. Então, da mesma forma que o Hanzo Hasashi, ele era perigoso, o Cole também é pra esses caras, entendeu? Porque senão ele não teria sido escolhido pra poder participar de um torneio como esse. Só que ali nos tempos atuais, não temos apenas o Cole. Nós temos Liu Kang, nós temos o Kung Lao. Só que o Cole, ele é um descendente do Shirai Ryu, entendeu? Um descendente do nosso querido Hanzo Hasashi. Eu acho que não só o Sub-Zero vai atrás dele, a manda do Shenzung, pra poder eliminar uma ameaça em potencial, mas também pra poder terminar o serviço, entendeu? Porque, além disso, tem a rivalidade sim dos Lin Kueis com o Shirai Ryu. Então, o New Ult é o agradável. Eles cortaram o Maul pela raiz e acabaram com uma rivalidade de tempos e tempos e tempos atrás. Então, o Sub-Zero deve ir atrás dele também pra poder, pô, eu não terminei meu serviço, vamos fazer o negócio direito. Talvez eles estivessem há muito tempo esperando surgir alguém com a marca do dragão. Porque, vamos extrapolar um pouquinho aqui. Imaginem que junto com a lenda do Mortal Kombat, existe uma linha, uma linha, poxa, não, as letras minúsculas, sabe? o rodapé ali. A gente sabe que, nesse momento do torneio que vai ser apresentado, provavelmente é o momento onde o campeão do Shinsung é o Goro. E aí, e se tiver nas letras miúdas da profecia do Mortal Kombat falando que aquele que tiver a marca do dragão é o cara que tá destinado a vencer o Goro no Mortal Kombat? Isso é uma ameaça absurda pro Shinsung, porque, passado o Goro, só sobra o Shinsung mesmo. O que a gente sabe é que, dos guerreiros de Outworld ali, o mais forte é o Príncipe Goro. Ele acaba representando, ele acaba defendendo e tal, exatamente porque ele é o mais poderoso ali. Isso aí, desde os clássicos, né, brother? Porque, assim, o Goro, ele é tido, sim, sempre como campeão do Shinsung. Ele sempre fala, se a gente for ver, tanto no reboot, quanto no clássico, quanto até mesmo no filme do Mortal Kombat de 95, o Goro é o cara a ser batido. O Shinsung é como se fosse o chefe final, o nível acima ali, entendeu? Então, isso é um conceito bem interessante mesmo de se pensar assim, sabe? E eu sei uma outra coisa sobre o Cole Young, só que eu não vou comentar aqui no vídeo, porque aí já não é material oficial. É vazamento mesmo, entendeu? A gente não sabe se é verdade, então eu não vou comentar. Até mesmo porque se for a verdade, é um spoiler muito grande, cara, e isso é uma coisa que a gente não quer passar pra vocês aqui, entendeu? A gente só tá comentando sobre essas questões da cena inicial aí, porque é um material que foi oficial, que a Warner chamou esse site pra poder conferir e comentar a respeito. Então, por isso que a gente tá trazendo. Então, com isso, cara, pelo menos na minha visão, vai ser interessante a gente ver o desenvolvimento do Cole Young, apesar de eu saber que muitos aí não engolem esse novo personagem e tal, vai ser interessante, cara, ver esse desenvolvimento dele como descendente do Scorpion aí e como vai funcionar esses poderes dele. Quanto mais a gente conversa sobre esse filme, mais hypado a gente fica, a gente começa a criar mais expectativa. Esses 13 minutos aí tão dando o que falar, muita gente comentando muito bem desses 13 minutos que foram apresentados aí que permitiram revelar a respeito desses 13 minutos iniciais. Todo mundo já sabia o que ia acontecer e tal, só alguns pequenos detalhes aí que tá soltando. As partes mais legais aí, os pontos mais impactantes do filme, a gente ainda está por ver. Exatamente, cara. Então, a gente vai ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido mais esse videozinho aí comentando sobre esses 13 minutos iniciais e dessa cena que é bem pequena, bem simples, mas de grande importância pro que está por vir neste filme, entendeu? Comentem aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso, sobre o que a gente comentou do Kouliang ter a marca, dele ser poderoso por ele ser um descendente do Shirai Ryu e também dele ser um indicado, não único, tá? Mas um dos indicados aí com potencial pra poder enfrentar o Goro nesse torneio do Mortal Kombat. Então deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo aí. Não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Você deu uma olhada no fim esquerda e direita e de cada um de vocês até mais. É bom, boys!